Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcos Pons, primeiro sonoto brasileiro e eu vou falar de uma coisa que eu adoro falar, sobre educação. E por quê? Porque a educação foi a estrutura de toda a minha vida. Meu pai, ele era servente de serviços gerais, minha mãe era escriturária da rede ferroviária federal e eu morava na periferia lá de Bauru com aquele sonho de voar, que foi só através da educação, passando pela Força Aérea, por universidades no Brasil, fora do Brasil, na Ásia, etc, que eu consegui realizar o meu sonho de voar e voar e chegar ao espaço. O que eu digo sobre isso é o seguinte, muita gente desiste pelas dificuldades que você encontra na vida. A vida é difícil, é difícil sim, mas a vida vai se tornar cada vez mais fácil quando você se torna cada vez mais conhecedor, ou seja, você tem mais qualificação. Então, se você tem um grande sonho, aí eu te digo uma coisa, estude, porque estudar é como você vai pavimentar o seu caminho para você chegar lá no seu sonho, nos seus objetivos de vida, tá ok?